O canal Pressão da Roça, já avisando no começo do vídeo, se não deixa seu like, deixe seu like lá no canal e seja inscrito, todos os dias aparece vídeo novo da roça e aí a gente vai se interagindo, deixe seu comentário. Colheitadeira nova, de S4, novo, de S4, aqui temos uma câmera no grão limpo e uma câmera na retrilha, está vendo? Na retrilha não dá para ver que a retrilha é mais escura, certo? Nota-se que aqui ela é a parte do Smart, ela é a parte da colheita inteligente, que os caras falam Smart, que é o mais lindo que é em inglês, mas nada a ver, é uma colheita inteligente, está vendo? Essa parte aqui, aqui, pressão do rotor que ela está exercendo, se eu clicar aqui na pressão do rotor, eu tenho como falar até a potência que vai no motor, a velocidade que eu quero chegar, a agressividade que o câmbio vai para frente e para trás e a pressão que está exercendo do rotor. Essa aqui, a parte do ICA2, ela parte de inclinação, quando eu subo a inclinação e desço, ela vai aumentar ou diminuir a peneira, aumentar e diminuir a ventilação. Toda vez que eu subo com a máquina, ela abaixa a ventilação e abre a peneira, toda vez que eu desço, ela aumenta a ventilação e aumenta a peneira. A parte do monitor desempenho é aquela parte lá de trás, o monitor desempenho fica rodando lá, entendeu? E ela vai, esse cara aqui, ele fica modificando, aumenta a rotação do rotor, todas as partes. É um vídeo curto hoje, galera, é propriedade, soja seca e bastante trabalho. Valeu, galerinha! Galera, ano atípico de soja, tem muita soja diferente, variedade diferente. Aqui mesmo o cliente colocou duas variedades. Nota-se, ó, que o grão está bonito, dessecado, mas ainda, ó, você encontra pé verde, ó, tá vendo? Daí é mais complicado, regulagem. Lembrando quem não é inscrito no canal, se inscreva lá no canal, né? E deixa seu like. Valeu, galera! Até a próxima!